E apesar de tanta degradação, ainda existem belos exemplos de como é importante preservar a natureza. Um deles é o Museu Professor Melo Leitão, em Santa Tereza. Referência mundial em pesquisa e cuidado com a Mata Atlântica. Um trabalho que atrai por ano mais de 80 mil visitantes ao museu. Vamos acompanhar a reportagem. Em todos os cantos do parque, nos mínimos detalhes, a preservação à Mata Atlântica foi pensada. Desde a escolha das árvores, as espécies de animais. Ideias revolucionárias de Augusto Ruski, um pesquisador apaixonado por beija-flores, que decidiu transformar parte de Santa Tereza em um museu natural. O Ruski fazia as viagens dele para pesquisa e ele começou a ver o desmatamento desenfreado na época. Então ele ficou muito preocupado. Brigou muito, atuou, militou, conseguiu correr regionários. E hoje a gente poderia até dizer que Santa Tereza é um dos lugares do Instituto São que está bem preservado graças a ele. A área do Museu Professor Melo Leitão é de 80 mil metros quadrados e esconde raridades, verdadeiros tesouros da Mata Atlântica. Essa é a Samambaia Su, está na lista de plantas em extinção. No parque sobrevive imponente, com suas enormes folhas. São mais de 7 mil exemplares de plantas, muitas ainda ameaçadas pelas mãos do homem. Aqui na Casa das Epífitas é que a gente vê que o homem ainda precisa aprender a preservar a natureza. Muitas dessas orquídeas, como essa daqui por exemplo, foram arrancadas com tronco e tudo. E detalhe, para serem vendidas. Como algumas dessas espécies já nem existem mais, aqui no museu eles fazem o trabalho de polinização. Eles capturam a semente e tentam a reprodução dessas plantas no laboratório. De tão raras as orquídeas ficam em uma área fechada, onde o público só pode admirá-las pelo vidro. A medida foi necessária porque nem mesmo no museu estavam protegidas. Muitos visitantes roubavam as flores. No viveiro dos pássaros, a falta de respeito com a natureza fica ainda mais clara. A maioria chega aqui pelas mãos da Polícia Militar do Meio Ambiente, depois de uma apreensão. E o trabalho de reabilitação desses animais é um desafio para o museu. Essa aí uma, ela chegou de uma localidade próxima, é um bicho que é natural da região central do Brasil. E ele já chegou assim para a gente todo depenado, segunda pessoa, ele estava sendo guardado dentro de um galinheiro, né? Não sei, talvez estivesse virando peru de Natal já, né? Que foi uma época perto do Natal. Ele até hoje não conseguiu uma recuperação, está sem pena há mais de um ano, tá? A gente não tem como soltar esse bicho mais na natureza. O papagaio foi tão maltratado que hoje não consegue voar. Caminha pelo viveiro. Uma cena lamentável. E se não fosse o trabalho do museu, talvez nem estivesse vivo. E olha só a surpresa que eu tive. Esse aqui é um passarinho conhecido como Sofreu. E ele é tão domesticado que ele vem na mão da gente. Isso é uma prova de que ele já tinha contato antes com o homem, provavelmente. Ele vivia em uma gaiola, em cativeiro, em algum outro lugar. Olha só. Totalmente ambientado com o homem. E os animais que não conseguem sobreviver aos maus tratos ou a ação do homem, passam por um processo de taxidermia e são trazidos para esta sala. A onça foi atropelada em Soretama, há quatro anos. Hoje é uma das atrações do museu. Nem os adultos resistem à beleza do animal. Nossos animais hoje, eles estão realmente escassos. A natureza hoje, os homens estão matando. Então, quando você vê assim uma natureza preservada, para que a gente venha, traga nossas crianças, né? Para conhecer, para ver, para já ter aquela paixão pelos animais, é muito importante. Difícil também resistir à imponência da arpia ou águia real. Mas, pelo menos nesse caso, temos uma boa notícia. Recentemente, alunos que estavam aqui em Santa Tereza, conseguiram fotografar um exemplar desse, que há mais de 40 anos a gente não via realmente em Santa Tereza. Aqui os visitantes ainda podem ver tartarugas, cobras, araras e até dar de cara com o macaco Guigó, que de vez em quando surpreende e aparece dando um show de simpatia. Dona Adilza fez questão de trazer o netinho Lucas. Afinal, consciência ambiental se aprende desde cedo. Essa educação tem que ser feita agora, para não chegar igual estamos, eu e meu marido, vendo muita coisa sendo destruída e se acabando mesmo. Eu mais gostei das plantas. Mas é longe dos olhos do público dentro desta sala, a de zoologia, que acontece um dos trabalhos mais importantes de pesquisa da Mata Atlântica no Estado. Aqui no setor de zoologia do museu, existem mais de 60 mil animais catalogados. Entre eles, algumas raridades, como essa arara vermelha. Ela foi vista pela última vez no Espírito Santo, na década de 70. Infelizmente, essa ave não existe mais na natureza. Quando encontrados, esses animais são catalogados para verem que região do Espírito Santo eles ainda existem, como preservá-los e quem sabe até aumentar a população. Está vendo esse peixinho estranho na mão da Luísa? Ele havia sido visto pela última vez no Estado, no século XIX. Mas para a surpresa da zoologa, em uma visita à reserva Córrego Grande, na divisa com a Bahia, lá estava ele. O artigo sobre o reencontro com o bagrinho foi parar até no exterior. Para nós, é um tesouro da Mata Atlântica, porque esse peixe, para a nossa alegria, ele ainda está vivo na Mata Atlântica. Então, o fato de a gente ter encontrado ele numa reserva biológica, significa que essa reserva está protegendo efetivamente a Mata Atlântica, no Espírito Santo. Assim como Luísa, que veio do Rio de Janeiro e nunca mais voltou, o museu tem parceria com outros 50 pesquisadores, todos voluntários. As descobertas de animais e plantas na Mata Atlântica do Espírito Santo são divulgadas em mais de 30 países. Esse trabalho a gente manda para revistas, a gente dá palestras em universidades, em escolas. A gente tem um projeto de difusão da biodiversidade com jovens do ensino médio aqui na cidade de Santa Tereza, de algumas escolas. E a gente procura, ao máximo, divulgar o quanto a Mata Atlântica é importante. E enquanto existirem pesquisadores dispostos a preservar, refazer ou até recriar aquilo que o homem destruiu, enquanto existirem exemplos de preservação, como o museu, vai existir também a esperança de que a Mata Atlântica e seus tesouros não se tornem apenas uma vaga lembrança, datada do século XXI. E para quem ainda não conhece o Museu Melo Leitão, é uma bela opção de passeio para a família toda. E você...